Senhoras e senhores, a todos que nos assistem, a todos os vereadores, o presidente, todos aqui presentes, com a permissão de Deus, eu daria a palavra para essa, para o senhor presidente, prestar contra a população e aos vereadores, nos desmandas que o prefeito está fazendo com o recurso público, mas são gravíssimos, como por exemplo, nós no município já passamos nesses problemas absurdos, no domínio do que a gente fez com o recurso público, o que tinha acontecido ali, as aulas iniciaram no dia 4 de março, e o que aconteceu no mês de janeiro, em fevereiro, a prefeitura municipal acesseu os ônibus conforme a consulta nos liga, e nos processos de pagamentos, isso é um fato muito gravíssimo, e mais grave ainda, pessoal, é que o mesmo período está aqui a ação de pagamento, comprovantes, certidões, e que no mesmo período, os ônibus está em manutenção, se houve manutenção, se houve manutenção, as novas estão aqui, 40 mil foi gasto de manutenção no mês de janeiro, com os ônibus, e em fevereiro, janel e fevereiro, deixam aqui todas as placas dos ônibus, com as salões fiscais, e isso é um absurdo, né, se não houve aula, então como é que esses ônibus estavam sendo usados, e ao mesmo tempo também eles têm um perigo de chave de manutenção, vejam aí a contradição, né, está tudo, nas ruas de chave, se quiser ver, não estou me vindo, estou simplesmente passando, e foi para chave de conta pela Prefeitura, né, então, todas essas denúncias aqui, temos que fazer, né, as denúncias, porque trata-se de, é federal, né, quero aqui também, seu presidente, solicitar um perigo de chave, para que nós possamos ir, né, para aprovar todas, falarmos todas essas denúncias, né. Outra denúncia gravíssima, que já foi falado aqui, né, e já foi assunto até dualizado, das estradas do município, quero aqui dizer aos vereadores, que no meio de janeiro, o senhor prefeito pagou os R$ 250 mil de recuperação das estradas. Agora, para a menor surpresa, o mês de fevereiro, ele gastou mais R$ 109 mil, né, estou aqui no processo de pagamento, referendo a recuperação das estradas nas mesmas localidades, questões de pós, tamarim e jandrão. E o mais agravante, porque nessas mesmas localidades, ninguém, né, com o pessoal, com o pessoal, com o pessoal, não tinha nenhuma empresa para ter serviço, né, tinha simplesmente uma magnificação do município. Então, isso aí é um absurdo, né, não estou fazendo purificagem, é o que está aqui nas notas, né, podem ver isso aí, os valores direitinhos, nas notas, né. Então, é um absurdo que estava fazendo, neste município, com esses visíveis, porque esse é visível, não está fazendo o serviço, é visível, né. É... Outra questão é sobre a empresa que é o serviço de locação, é um absurdo. No mês de novembro, foi tirada a nota e foi pago no mês de fevereiro, foram pago no mês de novembro de locação só para a saúde e no mês de dezembro foi tirada a nota. Foram pago em fevereiro, mas ninguém tem no dia. Também para a saúde do Distério de Aéreo 2. E esses valores aí, tendo 86 mil em novembro e 79 mil em dezembro, que foram pago dos veículos locados para a prefeitura e não tem carro na prefeitura. Foram alocados para a saúde, deixamos com todos os processos de pagamento e com as práticas dos veículos. E para quem quiser ver, tem que mostrar e ver que não estamos vivendo, é o que está ali. Então, a empresa Atena, que presta serviço ao município, foi o caso do município de mais de 100 mil corrupados a essa empresa no meio do CDB, dizendo que era prestar serviço à educação, à saúde e à prefeitura. Isso é um absurdo que está acontecendo no nosso município, mas vamos averiguar e protocolar as remontes, né? E que a justiça seja feita. Então, assim, a gente fica triste porque São Paulo, que é o município, né? E está sendo pago por ações que nós temos a ver, na verdade. Então, é muito difícil para a gente acreditar no governo que quer a eleição para cometer um município desse. Então, quero justiça, eu 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 quero justiça. E a outra questão é a respeitar uma contenção de alguns pós-artesianos. Que foram pagas, três notas, agora no meio de fevereiro, uma de 36 mil, né? E muitas das notas que estão quebradas, né? Outra de 28 mil e uma de 25 mil. Há uma empresa no município de Angioles, e aí eu fico surpresa que algumas pessoas estão reclamando, né? Que tem alguns pós que eles chamam pagados, né? Então, o que a gente já parece a manutenção? O dinheiro está sendo empenhado, né? Está sendo tirado para esse serviço. No entanto, então, esses absurdos aqui, que realmente está acontecendo no nosso município, né? Sem contar também, que nós temos... Carros que estão desativados há muito tempo na garagem, e esses muitos carros estão sendo abastecidos, né? Tem a placa, que eu creio, carros que há muito tempo na roda. Então, está sendo abastecido. E isso aí também é motivo para que a gente possa levar tudo isso aí, né? Ao decorar os pontos, para que a gente possa levar realmente o que está acontecendo. Como também aconteceu na comunidade de Riacho, né? Nessas duas empresas que uma vez ganhou a licitação e a licitação e a licitação do serviço, né? Também com um valor muito grande. Então, assim, é um problema que eu realmente estou pasma com tanta contradição naquilo que a presta tudo em conta no município da Leopoldo. E quero dizer aos senhores que antes da gente fazer certas denúncias, falar, tem que ter provas. E essas provas eu tenho porque é a prestação de conta do que o prefeito lançou, né? Aqui no município estou com as provas aqui. Se for contestar, não estou falando.